E aí gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo aqui falando sobre uma notícia que eu já coloquei na nossa comunidade, a coisa de uma semana atrás, a respeito de uma desclassificação que o nadador norte-americano sofreu e deu muita polêmica, deu muito bate-boa com essa história toda. É um nadador americano que estava disputando o campeonato, parece que universitário, lá nos Estados Unidos, o nome dele é Owen Lloyd, e ele estava disputando a prova de 1.500 metros. Quando terminou a prova, ele venceu, ele chegou mais de meio corpo na frente do segundo colocado, que era o vizinho dele de raia e da mesma faculdade, colega dele, etc, etc, etc. Ele fez um bom tempo, fez 14.37.04, é um bom tempo. Ele ficou alegrão, feliz da vida. E aí ele fez o que muito nadador para comemorar faz. Ele subiu na raia, fez aquela vibração toda, gritou, etc, etc. Mas ele cometeu o pecado mortal de se desequilibrar propositadamente e cair na raia vizinha. Isso enquanto a prova estava em andamento ainda. Ainda tinham nadadores. Por ser uma prova longa, de 1.500 metros, longa para a piscina, ele cometeu esse pecado e a prova ainda estava em andamento. E a regra não permite isso, não permite intromissão, não permite qualquer interferência em raias vizinhas de um nadador, enquanto a prova está em andamento. E ele foi desclassificado. Eu vou deixar aqui embaixo o link do YouTube, tem um vídeo completo da prova, né? A prova já no finalzinho, ele comemorando, cometendo o pecado mortal, e depois ele sabendo da desclassificação, a reação toda dele, aquela coisa toda. Eu vou deixar aí. Olha, gente, há argumentos para ambos os lados. Há bons argumentos para ambos os lados. Ele cometeu uma infração clara da regra, claríssima. Isso, muita gente que é da natação, quase todo mundo sabe que não pode fazer. Apesar que, na verdade, ele não interferiu no nadador. O nadador da raia do lado já tinha finalizado a prova. E era, como eu disse, inclusive era um colega dele. Então, há argumentos para ambos os lados. Então, eu vou deixar que cada um tenha a sua posição. Os árbitros costumam ser muito chatos com relação a esse tipo de coisa. Quando isso fica na mão do árbitro geral, normalmente o árbitro geral vai na regra estrita, e normalmente ele desclassifica, que é para não incentivar esse tipo de coisa. Quer dizer, quando é amiguinho dele, é coleguinha, ele não vai desclassificar. E se não fosse colega, entrasse com recurso, desclassificaria? Não, não. Eu vou seguir a regra. Então, os árbitros têm a tendência de seguir a regra estrita. Então, é preciso ficar muito esperto com relação a isso. Então, há argumentos para ambos os lados. Agora, quando a gente fala sobre esse assunto, eu li muitos textos a respeito disso, e fica aquela coisa, o nadador de um lado e a arbitragem do outro, porque foi o nadador que disputou a prova e a arbitragem que o desclassificou. Quem está certo? É o nadador que fez aquilo, mas não fez com intenção? É a arbitragem? Nadador, arbitragem? Fica essa discussão, esse ping-pong de dois lados. E eu fiz esse vídeo, não pude fazer isso quando eu publiquei essa matéria aqui na nossa comunidade. Tem um terceiro lado aí, que é o lado do técnico, é o lado do preparador desse nadador. O preparador desse nadador, o seu técnico, também tem que entrar nessa coisa. Também tem pecados a confessar. Também tem que bater no peito e também tem que aprender. Por isso que eu estou falando nisso. Não quero crucificar ninguém, eu acho que temos que aproveitar esse fato e ver a responsabilidade que nós, professores de educação física, profissionais de educação física e professores de natação, técnico, como nós temos a responsabilidade de preparar o nosso atleta para competir. Não é prepará-lo para nadar. Nós temos que prepará-lo para competir. Para isso, o técnico fala para o seu atleta, ele fala sobre o seu equipamento, ele fala sobre o seu sono, ele fala sobre a sua alimentação, sobre o seu descanso no dia anterior, ele fala um monte de coisa. E fala sobre a parte técnica da prova, claro, ele cronometra os tiros, ele faz todos os educativos, toda a preparação fisiológica, faz tudo. Mas o técnico, ele prepara o nadador para competir. E competir significa conhecer as regras para não infringir nenhuma delas e acabar desclassificado. Então, nós precisamos levar em conta esse tipo de coisa. E não deixar que os nossos atletas corram risco de serem desclassificados. Nós que trabalhamos com atletas. Gente, esporte, esporte é atividade física feita sob regras. Se você vai começar a desconsiderar a regra, você acaba desconsiderando, você acaba descaracterizando a própria atividade esportiva. Tem regra. Tem coisa que pode, tem coisa que não pode fazer. E o atleta tem que saber disso. Tem que interiorizar. Ainda mais se você tiver um atleta, por exemplo, que é muito efusivo, que é muito extrovertido, que é muito dado a comemorações caloradas, assim, você precisa instruir o seu nadador do que ele pode e do que ele não pode fazer. Porque com isso ele pode se prejudicar. Comemoração também tem regra. No futebol não tem? Comemoração tem regra, né? Comemoração não pode tirar a camiseta. O cara pode receber um cartão amarelo e se já tiver um, leva o segundo e é expulso. Deixa o time dele com a menos. Por comemorar sem a camiseta. Ué, mas não pode. A regra está bem clara. Não pode. Então, eu acho que cabe aí também, o atleta tem o seu lado a aprender, a arbitragem pode refletir um pouco a respeito disso, talvez não ser tão severa em alguns casos. Nesse caso eram universitários, bem grandinhos, mas em festivais de menores e tal. Como agir num caso desse? Então a arbitragem precisa amadurecer esse tipo de coisa, mas o profissional que preparou esse atleta também tem que aprender. Tem que aprender que ele precisa orientar os seus nadadores pra esse tipo de coisa. Como, aliás, os técnicos de natação já orientam os seus nadadores, por exemplo, no revezamento. Eu sou antigo, eu sou da época que os nadadores no revezamento, quando o nadador do revezamento vencedor batia a mão e chegava, a equipe toda pulava dentro d'água, era uma farra. Casa da mãe Joana, ficava aquela bagunça, todo mundo dentro d'água, comemorando e tal. Não pode mais, a federação proibiu esse tipo de coisa, e já tivemos casos de nadadores muito entusiasmadinhos do lado de fora, que pularam na piscina com o revezamento ainda em andamento, outras raias ainda em andamento, e desclassificaram a sua equipe. Tem. Tem esse caso. Eu sou da época que podia fazer e foi proibido. Então, a gente tem que ficar alerta com a população e esse tipo de coisa. Outra coisa que me alertaram já. Por exemplo, o nadador chega, não invade a raia do lado, não faz nada e tal, mas ele tira o óculos e tira a toca, às vezes acontece. E ele vibra, 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 vibra e joga a toquinha. Se a toquinha cair na raia do lado, não pode. Não pode também. Ele tá interferindo na raia do lado. Não pode. Você pode tirar a sua toca e o seu óculos e colocar sobre a borda na frente da sua raia. Isso aí você pode. Pode fazer. E vibrar. Sentar na raia pode. Sentar na raia pode. Não é considerado infração. Nosso César Cielo fez isso, né? Quando estabeleceu o recorde mundial. Ele sentou na raia e a gente vê em Olimpíada, os franceses têm o hábito de fazer isso, muitos nadadores têm o hábito de fazer isso. Sentar sobre a raia. Agora, cair completamente na raia do lado, não pode. Não pode. Outra dúvida que às vezes surge e o técnico tem que orientar os seus nadadores. Sair da piscina antes da prova terminar. Prova de 1500, prova longa. Os nadadores, às vezes, muito espaçados. O nadador termina a prova, passa 15, 20 segundos, 30 segundos, ele tá lá à toa, sem fazer nada. Ele quer sair. Quer sair pra se enxugar, pra se concentrar pra próxima prova que ele vai ter que fazer. Pode sair da piscina? Os árbitros dizem que pode. Eu consultei um site aqui que esclarece dúvidas a respeito disso. Os árbitros consideram que não há necessidade do nadador esperar. Ele saindo pela sua cabeceira, na sua raia, sem interferir nada na raia do lado, ele pode sair antes da prova terminar. Ele concluiu a sua prova, ele pode sair porque considera-se que o nadador eventualmente pode estar se preparando pra fazer uma outra prova, se concentrar, quer fazer uma soltura, foi uma prova muito exigente, quer fazer uma soltura se tiver uma piscina própria pra isso, e muitas competições tem, quer fazer, então ele pode fazer esse tipo de coisa. Então, veja, esses detalhes é que fazem um bom competidor. Eu conversei com um amigo meu, que trabalha inclusive com nadadores de alto nível, e ele disse uma frase muito significativa, ele falou, professor, ele era o melhor nadador, mas não era o melhor competidor. É, tem que saber competir. Quando a gente faz uma prova dessa, a gente quer pegar o melhor competidor, premiar o melhor competidor, né? E aí acabou acontecendo esse tipo de coisa. Eu queria dar só esse alerta, porque quando eu fiz a publicação aqui na comunidade, eu só publiquei o texto de maneira muito enxuta, mas como isso arrastou-se durante muito tempo, eu fiz questão de voltar aqui e falar um pouquinho disso. Tá bom? Se vocês gostaram, por favor, CCC aqui, curta, compartilha e comenta. Continue mandando as suas sugestões. Vocês, já viram alguma desclassificação assim, tumultuada? Que acontece esse tipo de coisa? Já viram isso? Quais outras situações que vocês já viram atletas serem desclassificados? Coloca aqui, façam esse compartilhamento, né? Tudo isso o YouTube enxerga como engajamento, né? E ele qualifica o nosso vídeo e a gente acaba chegando para mais gente. E continue mandando para cá as suas sugestões, porque aqui nesse canal, as melhores viram vídeo. Tchau.